Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu separei pra vocês 20 ideias simples e criativas pra organizar a casa. Se você gosta de vídeos de organização, já deixa o joinha pra mim no vídeo. Se inscreve no canal também e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. É só deslizar aqui o vídeo pra baixo, vai aparecer um botãozinho inscreva-se no vermelho. É só você clicar nele que você já tá inscrito aqui no canal e pode acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Agora sim, vamos lá então conferir essas 20 ideias que eu separei pra vocês. São 20 ideias muito simples que você pode colocar em prática aí na sua casa. Tem muita ideia legal e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá! Bom, vamos começar com a cozinha, né? Então eu separei aqui uma ideia muito legal pra você organizar as suas frigideiras. Sempre tem aquele buraquinho no cabo, né? E que tal você colocar alguns ganchinhos ali na parte de baixo da prateleira do armário da cozinha pra pendurar as suas frigideiras? Fica super legal, super organizado e sério, eu amei essa ideia. A próxima ideia é pra aquela quantidade de fio que a gente tem em casa, né? Fio do notebook, carregador do notebook, carregador de celular, fio da televisão. Tem aí um monte de fio espalhado pela sua casa. Olha só que ideia legal pra você organizar esses fios reaproveitando rolos de papel higiênico. É só você enrolar ali o fio, colocar dentro e você pode até colocar uma etiqueta pra identificar o que é aquele fio, pra que ele serve. Então é bem legal essa ideia também pra você organizar os fios. A próxima ideia também é pra cozinha. E eu achei esse DIY super legal, inclusive se vocês quiserem. Depois eu posso até gravar um vídeo passo a passo ensinando a fazer. Mas olha só que legal pra organizar os rolos de papel toalha na cozinha. Você pode fazer uma base com concreto, com cimento. E colocar ali um suporte de madeira pra você encaixar o rolo de papel higiênico. Fica super legal, super fácil e barato de fazer. Inclusive se vocês quiserem aprender, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu trago o passo a passo pra vocês. Essa ideia eu inclusive já dei aqui no canal, mas eu sempre gosto de falar dela porque é muito simples. Se você tem uma gaveta aí, às vezes você não tem divisórias nessa gaveta. E quer organizar direitinho os seus brincos, colares, anéis. Você pode usar forminhas de gelo, sério. É incrível essa ideia. E eu inclusive uso aqui na minha penteadeira. Já mostrei pra vocês em um outro vídeo. Eu vou deixar linkado nos cards aí em cima pra você conferir algumas ideias pra organizar a penteadeira. Fazer divisórias pras gavetas da penteadeira. Então dá uma olhadinha em cima também. Agora olha só essa ideia pra organizar medicamentos. Você pode organizar os medicamentos nesses saquinhos com zíper. E o legal aqui dessa ideia é identificar o conteúdo de cada saquinho. Então pra o que serve cada medicamento. E é legal porque qualquer pessoa pode encontrar muito fácil aquilo que ela tá procurando, o remédio que ela tá procurando. Então se outras pessoas moram com você, essa é uma dica bem legal. Ainda falando de cozinha, eu amo essa ideia também de usar uma gaveta pra organizar os utensílios de cozinha. Colocar ali os potinhos de temperos. Inclusive tem um vídeo passo a passo aqui no canal ensinando a fazer um modelinho aí. Que você pode aproveitar também. Usar na cozinha, usar na lavanderia. Onde você quiser. Pra organizar produtos da cozinha mesmo. Tem temperinhos, utensílios de cozinha. Você pode colocar alguns ganchinhos embaixo pra pendurar. Ou utensílios de cozinha. Você pode usar na lavanderia também. Pra organizar os produtos de limpeza. Se você não tem um armário. Então é bem legal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E nos cards também. O vídeo onde eu ensino a fazer um modelinho aí desse. Que você pode aproveitar uma gaveta. Mais uma ideia pra cozinha. E eu amei essa ideia também. Que é você fazer tipo uma telinha. E pendurar alguns ganchinhos pra organizar os utensílios de cozinha também. Você pode usar uma tela de galinheiro. É bem fácil de encontrar. É bem baratinha também. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Na verdade eu reaproveitei uma moldura de espelho. E aí eu comprei a tela de galinheiro na medida ali que eu precisava. E coloquei por trás dessa moldura. E ficou super legal aí. Só pendurar os ganchinhos. Organizar as suas colheres. As suas conchas. Enfim. Utensílios de cozinha aí que você queira pendurar. E o legal é que além de organizar, decora também. Pra quem também é viciado em café assim como eu. Ou tem uma coleção de canetas em casa. Olha só essa ideia. Você pode aproveitar um pedaço de madeira. Colocar alguns ganchinhos. E pendurar as suas xícaras. E deixar ali em algum espaço na cozinha. Pra deixar a amostra também na decoração. Então organiza e decora ao mesmo tempo. Então muito legal essa ideia também. E que tal reaproveitar latinhas? Latinhas de leite condensado. De leite em pó. De conserva. Você pode usar essas latinhas. Reaproveitar essas latinhas. Pra organizar as coisas em casa. Dá pra organizar miudezas. Dá pra organizar material de costura. Dá pra colocar mantimentos na cozinha também. E eu amei essa ideia de você pintar a latinha. Que você pode pintar a latinha com uma cor bem bonita. E aí você pode ir em uma loja que vende peças em MDF. Ou em uma madeireira. E pedir pra eles cortarem pra você a tampa. Pra você fazer a tampa dessa latinha. Aí é só você medir o diâmetro da sua latinha. E pedir pra eles cortarem pra você. Fica super legal. Muito bonito também. Então você faz em um pote personalizado. Gastando muito pouco. Agora pra você que gosta de fazer cupcakes em casa. Às vezes tem essas forminhas de papel ou de silicone. Olha que ideia legal. Você pode reaproveitar um pote. Um pote de vidro. E organizar todas ali dentro. E deixar ali dentro do armário. É bem legal. Inclusive eu tenho forminhas de silicone aqui. Que ficam só espalhadas dentro do armário. E eu vou usar essa dica aqui. Pra organizar todas elas. Você também tem dificuldade pra organizar os potes de plástico. Os tupperware. Olha só que ideia legal. Você pode reaproveitar algumas caixas de papelão. Aí você pode encapar com papel compacto. Papel de presente. E usar pra organizar as tampas. As tampas dos potes. Os potes ali amontoadinhos. Fica super legal. E fica super organizado também. Agora olha só que legal essa ideia. E eu amei. Pra você fechar aquelas embalagens que você abriu. Você pode reaproveitar uma garrafa pet. É só cortar ali a parte de cima da garrafa pet. Encaixar com o saquinho. E rosquear. E aí você fecha o seu saquinho de uma maneira muito simples. E gastando nada também. Essa ideia é pra quem ama um tempero. Pra quem ama usar temperinhos na cozinha. Na hora de cozinhar. Você pode organizar os seus temperos dentro de uma gaveta. Aí você pode usar vários potinhos de vidro. Inclusive dá pra reaproveitar potinhos de papinha de bebê. Se você tem um neném em casa. Você pode reaproveitar esses potinhos de papinha. E aí é só pintar a tampa. Escrever com uma caneta de giz. Ou escrever com uma caneta branca. O nome do temperinho. E organizar tudo dentro de uma gaveta. Aí no seu armário da cozinha. Essa ideia aqui é pra lavanderia. Pra você reutilizar caixote de feira. E eu não tô falando daquele caixote de madeira não. Que você pode pintar. Você pode reaproveitar aqueles caixotes mais feinhos. Sabe? De plástico mesmo. Você pode reaproveitar pintar esses caixotes. E usar ali como uma prateleira na lavanderia. Fica super legal também. E é uma ótima ideia se você não tem um armário na lavanderia. Agora a ideia é pra organizar suas maquiagens. Se você não tem um cantinho de beleza. Mas gostaria de ter um lugar ali pra organizar suas maquiagens. Pra deixar tudo à moça. Pra você poder se sentar e se maquiar pra sair. Você pode usar essa ideia aí. Se inspirar nessa ideia. São apenas duas tábuas de madeira. Presas na parede por mãos francesas. E ali dentro das cestinhas você organiza as maquiagens. Então é uma ideia muito legal. Muito barata. Que você pode aproveitar aí. Se você não tem uma penteadeira. Por exemplo. Mais uma ideia pra lavanderia. E essa é usando ganchinhos. Então você pode pendurar ali na porta do seu armário da lavanderia. Alguns ganchinhos pra pendurar luvas. Aqueles rolinhos de tirar pelos das roupas. Então você consegue pendurar ali e organizar essas coisas também. Gente, eu amei essa ideia. Sério. Sabe aqueles copos que a gente ganha quando a gente vai em festa de aniversário. De festa de 15 anos. Você pode reaproveitar esses copos pra organizar rolos de papel alumínio. Rolos de papel manteiga. Aqueles saquinhos também que vem em rolinho também. E você pode até pintar esses copos. Colocar ali na porta do armário. E usar pra organizar. Então eu amei essa ideia. E é uma ótima maneira de reaproveitar esses copos. Que eu confesso que eu nunca uso. Eu acho até meio difícil de lavar. Então é uma ideia legal. Pra reaproveitar esses copos que a gente ganha nessas festas de aniversário. E olha só. Mais uma ideia pra organizar a lavanderia. Eu amei essa ideia. Inclusive é algo que eu quero colocar em prática aqui na minha lavanderia. Que é usar aquelas jarras de suco. Sabe? Você pode colocar ali dentro amaciante. Sabão líquido. E é super prático. Porque aqui fica fácil de pegar. É só você deixar um copinho ali. Pra você conseguir pegar o sabão. Colocar dentro da máquina. Na hora de lavar a roupa, por exemplo. Então eu amei essa ideia. Você pode colar uma etiqueta pra identificar o conteúdo também. Fica bonito. Fica organizado. Então mais uma ideia aí. Pra você organizar a sua lavanderia. Essa ideia aqui é pra cozinha. E mais uma vez reaproveitando algo. Que talvez você não encontrasse utilidade pra ele. Se você é aquele tipo que ama suco. Aqueles sucos que vende no supermercado. E naquelas embalagens de vidro. Sabe? Suco de uva. Você pode reaproveitar essas embalagens. Pra guardar mantimentos na cozinha também. Eu amei quando eu vi essa ideia. Porque fica bonito. Você pode até deixar em cima do seu balcão. Na cozinha. Que fica super legal. E aí dá pra guardar arroz, feijão, macarrão. E claro. Coloca ali uma etiqueta pra deixar ainda mais bonito. E além de organizar. Usar na decoração também. E olha só. Pra organizar aquela gaveta que não tem divisórias. Você pode usar papelão. Eu inclusive já ensinei a fazer divisórias pra gavetas usando papelão aqui no canal. Vou deixar linkado aí pra você também. Pra você aprender. E reproduzir em casa. E é uma ideia muito legal pra você organizar aquela gaveta de bagunça. Gaveta de maquiagem. Bom pessoal. Então essas foram as ideias de hoje. Essas 20 ideias simples e criativas. Pra você usar na organização da sua casa. Eu quis trazer ideias diferentes. Coisas que você pode fazer reaproveitando materiais. Coisas que você já tem aí na sua casa. Espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo pra mim. Qual das ideias que foi a sua favorita. E se você gostou desse vídeo. E quer que eu traga mais vídeos assim. Com mais ideias de organização. Reaproveitando materiais também. Comenta aqui embaixo. Tem um outro vídeo aqui no canal. Onde eu já mostrei outras ideias aí nessa pegada também. Pra decorar e organizar. Vou deixar linkado nos cards aí em cima pra você. Na descrição do vídeo também. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje. Deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá.